Oi! Meus queridos ararigos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho, o artesão, o anjo das orquídeas aqui do nosso canal Mais uma vez pra vocês, pra o nosso canal Mas agora eu venho com um batalhão, olha Pilotão! Sentido! Pilotão! Marche pra casa dos ararigos! Pois é, gente! Que novidade, né? A gente agora lança 10, eu falei 10 10 caixas de orquídeas, não é kit não É 10 caixas de orquídeas promoção Promoção pra vocês que me acompanham aqui do canal Quem receber, vai receber com frete incluso Nas 10 caixas, gente, vai 10 plantas lindas Todas espécies Quatro variedades, só das catarcetínias Lindas Arietno Gardinere Macrocarpo Rúqueri Todos lindos com três bulbos Vocês querem ir pra casa dos ararigos? Batalhão! São muitos, gente! Pra vocês, viu? Aproveite! Todas as plantas estão separadas pra viajar Olha que luxo! Todas de um cultivo Simples e fácil, né, meu bem? Todas as plantas são adultas Todas são espécies E todas são na cara da riqueza A gente vai mandar quatro catacetos diferentes Mas a gente vai mandar planta adulta com três pseudobubos ou quatro Cataceto Gostaram, né? Calma! Não tem só essas, não Eu vou mostrar mais Separamos também pras caixas da promoção Gente, prestem atenção São dez caixas Cada caixa vai com dez plantas A gente vai mandar junto os cirtopódios Eu tenho duas variedades de cirtopódio Eu tenho cirtopódio gigas e flavo E tenho cirtopódio rust Eles são adultos, mas são pequenos Olha que luxo na cara da riqueza Todas as plantas já estão separadas Quatro variedades de cataceto E vai duas variedades de cirtopódio Se assim a pessoa quiser Se não, pede outra planta Eu separei encíclea Olha só, gente Que coisa mais linda Eu separei encíclea Um luxo Maravilhosa Ai, um luxo Um luxo, um luxo Na cara da riqueza Todas as plantas são adultas Pra quem não tem encíclea Pra quem quer Vai junto da caixa A caixa é promocional Viu? Tem que ligar pra mim O preço tá bom Aproveita Porque não é todo dia Que tem plantas disponíveis Mais cirtopódio rust Todos adultos Todos já adaptados ao nosso cultivo Todas plantas lindas Adulta, adulta Você não vai esperar 10 anos não, gente Olha pra isso Nossa Nossa, mãe do céu Olha, minha mãe também Tá participando Me ajudando Com a separação Das 10 variedades de espécies Que vai dentro da caixa Olha que luxo Vamos girando Epidendro Meu Deus Espécie Esses são vermelhos E esse outro epidendro Aqui girando Ela girou É o epidendro Nocturno Ele é uma raridade, né? Lindo Plantas adultas Esses vão com duas Com três Hastes Viu, gente? Ele é muito fácil O cultivo E esses são terrestres Vai dentro da Dentro da caixa Viu? Eita, meu Deus Chega Corre Dentro da caixa também Vai um sapatinho Atenção Esse sapatinho É Espécie Meu bem São nativo Todos adultos Olha que luxo Eles são os frag Frag Me pede Mas só poderá Adquiri-los Dentro da caixa Olha quantos Sapatinhos Que a gente separou Pra vocês Um luxo Gente Ai meu Deus Do céu Tem muitas flores Inclusive Ai meu Deus Quantas espécies Já falei Oito Com esse nove Ainda tem mais Muitos sapatinhos Viu? Sapatinho Que dura cinco meses A floração Com metro e setenta Mmetro e oitenta De haste Ele dá É imenso As hastes E dá quinze flores Por haste Meu Deus Vocês não podem perder Viu? A caixa Tá pelo preço Acessível Pra todo mundo São dez espécies Corre Que ainda tem mais plantas Eu vou colocar Junto da caixa Uma sobralha Josefenses A gente dá um jeito A gente já mandou Pro Rio Grande do Sul Pra Minas Pra São Paulo A gente manda pra você também Olha só Já entorcerada A planta adulta Todas já estão separadas Gente Vocês não vão querer não É um luxo Bora Bora minha gente Bora adquirir a caixa Em promoção Tá linda Tá recheada De coisas lindas Pra você Eu vou gritar Liguem pra mim Olha Tenta e sete Tenta e sete Trinta e dois Nove Quatro Doze O outro Eu não tenho não Todas as plantas São adultas São de um cultivo Simples e fácil A gente tá esperando Só você ligar Viu? Pra adquirir Sua caixa A caixa Vai com dez plantas Cabia oito Agora cabe dez Tô nem aí Meu bem A gente quer mandar Pra você Uma coisa O frete Tá incluso Se o seu lugar Não terminar Em zero 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 Se terminar Em zero 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 Aí vai ter Um adicional Pequeno Se não Eu vejo A gente manda Beijinho No ombro Beijinho No queixo No rosto Em todo canto Gente Tá lindas As plantas Viu? Vem Eu aguardo Você Olha a pele Da criatura As plantas Tá linda Ela faz um bem De anado Olha pra que Que luxo Então gente É isso Liga pra mim Eu tô esperando São apenas Dez caixas Eu falei Dez caixas Com dez Variedades Viu? Então você Que já comprou Oito Espécies variadas Tem uma planta Que viu No vídeo Ah Tem uma outra Coisa Tem catileias Nesse kit Viu? Vai receber Uma catileia Vem Na cara Da riqueza É uma catileia Raríssima Catileia É uma É Ela é raríssima Na verdade Ela não é catileia Ela é um gênero Sozinha Porque ela Por si só Meu bem Ela já é o truque Ela é o truque Do orquidário Ela é o truque Da sua coleção São as chambúrquias Elas floreçam Vegetam Ao lado Das labiatas É E vem promoção Aqui pro canal Vai promoção Pra orquídeas Do Brasil Ararinha azul Todas as redes sociais Da gente A gente vai fazer Promoção Viu? A gente tá só aguardando O momento certo Pra fazer Quem não tem condição De comprar Vai ganhar Vai participar Pra ganhar Então você Que pode adquirir Uma caixa recheada Com dez plantas Bem bonitas Adultas Uma variedade imensa Vale a pena Viu? Tô esperando Já tão ligando É Tchau Gente